Presidente, senhoras, senhoras e aqueles que acompanham a sessão nesse momento, a gente tem uma preocupação com uma votação apressada dessa matéria, porque o relatório foi disponibilizado hoje à tarde, ele ainda não está nem no sistema. Além disso, essa é uma matéria que mexe com a estrutura da administração pública no Brasil inteiro, a partir do momento que você tem uma orientação de revogação da própria lei de licitações. Está se construindo aí um entendimento para que provavelmente seja votado o texto principal hoje, se deixe os destaques para o dia de amanhã. Mas eu queria, presidente, ainda assim, ressaltar essa preocupação de uma votação apressada, de uma matéria que só foi disponibilizado o relatório, com modificações, com todo respeito ao deputado Augusto, com modificações que foram robustas ainda na tarde de hoje, nessa apresentação. Então, provavelmente, parlamentares vão estar aqui votando coisas que ainda não tiveram a possibilidade de ampliar o entendimento. A bancada do PSOL já tem uma posição consolidada de votar não a essa matéria. Além disso, eu queria relatar hoje a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, falando para a Comissão de Educação e para a Comissão de Finanças e Tributação. Eu fiz uma pergunta objetiva para ele, que foi a seguinte. O ministro Paulo Guedes, o senhor citou o exemplo do Chile. Nós recolhemos dados oficiais e chegamos à conclusão, repito, a partir de dados oficiais, de que no Chile, mais de 90% dos aposentados, se você faz uma conversão para a moeda brasileira, ganham hoje aproximadamente metade de um salário mínimo. O senhor contesta esses dados e baseado em que dados oficiais, no caso da contestação? Resposta do ministro Paulo Guedes. Realmente, os dados previdenciários variam muito de um período para outro e eu não tenho acompanhado, no momento presente, os dados chilenos relacionados à Previdência. Ou seja, não contestou 90% dos chilenos com mais... Só para concluir, 30 segundos. Mais de 90% dos aposentados chilenos ganham aproximadamente metade de um salário mínimo, dados esses não contestados pelo ministro da Economia. Esse regime de capitalização não é bom para o Brasil. 30 países que instituíram voltaram atrás. E essa reforma da Previdência de Bolsonaro e Paulo Guedes não é boa principalmente para aqueles que têm os menores rendimentos. Atacando quem ganha BPC, LOAS, 40 anos de contribuição para ter acesso à aposentadoria integral e 65 anos de idade mínima, que Bolsonaro disse antes do período da campanha eleitoral que era, no mínimo, uma desumanidade. Nós votamos não.